Olá pessoal, esse vídeo é só para mostrar aqui o treinamento feito com Kiras. Utilizei o OpenCV para fazer o carregamento da imagem a partir do disco e também para ajudar a identificar a curácia do reconhecimento. Bom, esse treinamento que eu fiz aqui deu 70% de acurácia. Só que realmente esses 30% dá para perceber na maioria dos casos que ele falha. Eu vou primeiro mostrar o funcionamento, como que funciona. É só chamar o script, chamar o interpretador, o script Python e o diretório. Por exemplo, o cavalo. Aqui tem algumas imagens que reconhece, outras que não. E também eu utilizei desenhos em várias classes e eu coloquei alguma coisa bem estranha para ver o que ele identificava, se ele identificava ou não. No programa, o que acontece? Se ele identificar, beleza, ele dá o nome certo. Se ele não identificar, ele vai dar alguma coisa próxima. Então é necessário ver a porcentagem do reconhecimento para saber se a imagem foi validada ou não. Eu não coloquei isso ainda, eu vou colocar, mas agora eu já fiz um teste aqui nomeando a imagem do disco com o mesmo nome da classe. Então eu comparo o nome da imagem com o que ele identificou. Se não for o que eu estou esperando, ele põe desconhecido. Se não, ele coloca em cima da imagem, no OpenCV, o nome do objeto ou do animal que ele identificou. Eu vou começar aqui mostrando o cavalo, por exemplo. Eu criei o diretório chamado cavalo, coloquei as imagens dentro. Pode ter qualquer nome a imagem, tá? Nesse caso aqui eu coloquei os nomes iguais justamente para fazer a validação. Vamos ver se vai ficar muito lento, porque eu estou usando a webcam, estou gravando o desktop e estou usando a placa de vídeo para fazer o reconhecimento, né? Estou usando o CUDA na placa de vídeo. Aí eu aperto o zero aqui, ele troca de imagem. Bom, desenho de cavalo, ele não reconheceu. Aqui, deixa eu ver se eu consigo baixar a imagem. Ah, apertei a tecla. Tudo bem. Aqui ele tinha reconhecido. Muito pequeno ele não reconhece também. Se a imagem estiver muito pequena em um canto, ele vai reduzir para 32x32. Também fica difícil de reconhecer. Aqui uma mão, que com o desenho de um cavalo, não reconheceu. Quando a imagem é clara, é bem óbvia, ele não erra. Um brinquedinho aqui, não reconheceu. Ah, o cavalo nessa posição aqui também reconheceu. Agora eu vou mostrar para os animais, o cavalo foi o que identificou melhor. Eu vou mostrar, por exemplo, o sapo. O sapo ele não vai reconhecer nenhum. Vou até passar rapidinho aqui, conforme ele reconhecer. Conforme ele carregar. Todos desconhecidos. Mas os que ficaram melhores são os meios de transporte. Vou pegar aqui, por exemplo, o carro. O caminhão é mais legal. Caminhão. Reconhecido. Esse aqui ele estava com dificuldade para reconhecer. Eu fiz um treinamento que melhorou um pouco a acurácia dele. E ele acabou reconhecendo como caminhão. Esse aqui ele não reconheceu, mas também nunca vi caminhão que voa. Então. Até o desenho aqui ele reconheceu. Isso foi bacana. Esse aqui ele não reconheceu. Quando eu fiz o teste, ele estava reconhecendo como sapo. Não sei porquê. Estava mais próximo de sapo do que de caminhão. Agora eu vou fazer com tudo. Eu criei um diretório e já vi todas as imagens dentro. A bola já tínhamos visto. Esse carro aqui ele não reconheceu, mas com um treinamento um pouquinho melhor ele reconhece. Eu já fiz teste e ele reconhece. Esse aqui ele já chegou a reconhecer como caminhão. Parece mais que um caminhão, mas como carro mesmo, nenhuma vez. E aí o resto. Barco ele reconhece muito bem. Esse aqui ele reconhece como caminhão. Por isso que ele está desconhecido. Avião reconhece muito bem. Pássaro reconhece muito mal. Gato, animal, reconhece tudo muito mal. Esse avião que parece uma beluga realmente dá para aceitar ele não ter conhecido. Esse aqui eu fiquei impressionado porque não parece nada com o avião. E nem está no espaço terrestre, está fora da atmosfera. Esse aqui ele estava reconhecendo também. É só melhorar o treinamento. Esse aqui não reconheceu como avião, mas convenhamos. Pássaro reconhecido. Esse aqui ele reconheceu, eu fiquei impressionado. Reconheceu esse aqui também, foi interessante. Um barquinho de brinquedos, ele reconheceu. O cachorro está vindo tão mal. Esse aqui não é um avião de verdade. Nesse último treinamento ele reconheceu bem. Dá para brincar já. Dá para fazer umas brincadeiras. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. O código e o artigo relacionado estão lá no site. É só dar uma chegada lá. Do bitalbyte.com.br E vocês podem pegar e utilizar facilmente. Basta configurar o ambiente. Também tem o tutorial do treinamento completo. E se você não deixou o seu like, dá um likezinho aí. Se inscreva no canal. Clique no sininho para receber notificações. Valeu? E até a próxima. E até a próxima.